Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. A paz de Jesus. É uma alegria para nós, mais uma vez, nos confrontarmos com a Palavra de Deus, ou, melhor dizendo, sentos por ela, confrontados porque, hoje, por exemplo, a Palavra nos leva a uma compreensão profunda que existe um caminho que nos leva aos céus e um caminho que nos prende a esta terra. Jesus fala de um tesouro. Nós ajuntamos um tesouro de coisas perecíveis que passam, que não trazem uma verdadeira felicidade, que se corrompem e se destroem por si mesmos. Ou nós construímos, ajuntamos para nós um tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. As coisas imperecíveis não pertencem a este mundo, pertencem a Deus. E, por isso, queridos irmãos, ou o nosso coração está cheio de terra, ou o nosso coração já está em Deus. Como dizemos em cada Eucaristia. Nós compreendemos, com a linguagem bíblica, que o coração não é o lugar dos afetos, dos sentimentos. Não só o coração, na Sagrada Escritura, ele designa o lugar onde o homem toma as suas decisões mais importantes, o lugar da decisão, o lugar onde o homem, de fato, forja um caminho que é feito segundo as coisas da terra ou segundo as coisas do céu. O coração é a decisão. Assim sendo, queridos irmãos, somos chamados pela liturgia deste dia a colocarmos o nosso coração em Deus. Mas como isso é possível? Devemos compreender com aquilo que segue. Jesus, de fato, fala de um olho escurecido, que a nossa Bíblia traduz como um olho que não está são, e um olho luminoso. O olhar luminoso, o olho que não está escurecido, ele consegue olhar para Deus e visualizar, e vislumbrar, melhor dizendo, as coisas do céu. Enquanto o olho doente, o olho escurecido, ele se volta para a terra. Permitam-me aqui, com todo respeito, a etimologia da palavra idiota. Esta palavra, em grego, idiotés, designa alguém que está voltado para si mesmo, para o seu próprio id, de maneira tal que este homem não consegue olhar além porque, como dizemos em nossa linguagem popular, ele só olha para o seu próprio umbigo. Então, para nos livrarmos deste mal e deste perigo em nossa vida, devo dizer, é necessário para cada um de nós que o nosso olhar e o nosso coração se voltem para Deus. Peçamos ao Senhor a graça do Seu Espírito Santo que tire de nós tudo aquilo que polui os nossos olhos, que cria como uma sombra em nosso olhar, e que, por graça do Espírito Santo, sejamos preenchidos neste dia das coisas do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Amém. 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 Amém.